Eu vou ter que falar que nóis tá sempre em pró dos pró É o lom da praia grande, o pequeno do sabuó Nóis tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é, é dinheiro pra caralho Nóis tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é, mas é dinde pra caralho Melhores baladas, melhores rolês A vida tá me proporcionando muita curtição e lazer Melhores mulheres e as melhores casas O guarda-roupa cheio de grifes, saldo enorme na conta bancária Eu tenho a melhor família, agradeço por ter nascido Peço a Deus pra abrir os meus olhos, pra ver quem são os meus amigos Eu não aceito falsidade, não admito olho gordo Tô longe do bronze, distante da prata Meu objetivo é o ouro Sem velocidade, na tranquilidade eu vou chegando lá Se Deus me deu, eu não for pra guardar E o que eu tenho eu vou gastar Eu vou comprar apartamento, fazer vários investimentos Só curtição, cantar, embalada, vida de top do momento E aí DJ Cuco, e depois dos investimentos? Olha só como o bonde ficou Nóis tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é Mas é din de pra caralho Nóis tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é Mas é din de pra caralho Nós tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é, é dinheiro pra caralho Nós tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é, é dinheiro pra caralho E depois de acelerar, convidamos as bandida Casa de praia, bebida e muita piscina Eu vou ter que falar que nós tá sempre com os pró Colom da praia, danque, pequeno do sabor Nós cola de importado, na banca é só as mais mais Os moleque pesadão, de cartinha, cabelo e o bala pra trás Nós vamos explodindo tudo, chegando em total frequência Os moleque abaixada e dá tchau pra concorrência As lina quer com a gente, elas gostam de exalar Deixa elas vindo importado, que hoje a gente vai dançar E aí irmão, diz aí quebrada E depois dos investimentos, ó como o bonde ficou Nós tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é, é dinheiro pra caralho Nós tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é, é dinheiro pra caralho Nós tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é, mas é tindim pra caralho Tá milionário, bilionário, trilionário Nem sei quantos mil que é Mas é gente pra caralho Quero os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro